E mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais foram movimentados por organizações criminosas só no primeiro semestre do ano passado. E esse valor foi rastreado pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. Mais de 1 bilhão e 660 milhões de reais. Foi este o valor movimentado pelas organizações criminosas que fazem da lavagem do dinheiro a fonte que abastece o comércio de armas e drogas e o domínio de territórios. O valor foi rastreado devido à tecnologia do Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. Trabalhamos com um forte desempenho das técnicas especiais de investigação, seja ela de quebra de sigilo bancário, fiscal, análise de vínculos, que vão construindo ali um suporte probatório que habilitem as ações policiais mais ostensivas, sejam elas as prisões, as buscas e apreensão, os bloqueios de bem. Um dos resultados do trabalho foi visto na Operação Shark Attack, que revelou um esquema envolvendo cerca de 30 empresários que teriam lavado mais de 222 milhões de reais da principal facção criminosa do Estado. 12 pessoas foram presas. A lavagem de dinheiro é o processo que tem por objetivo transformar os valores obtidos com a prática de crimes em dinheiro limpo, disfarçando as origens. Investigar e refazer todo este caminho é uma tarefa minuciosa, já que são várias as formas de ocultar o dinheiro. Nós estamos muito atentos, principalmente, nas ações de milícias, sobre a utilização de laranjas, de empresas de fachadas, de empresas fictícias ou de negócios que eles utilizam, de atividades empresariais que eles utilizam para mesclar o dinheiro obtido através das atividades criminosas deles, com o regular desempenho da atividade empresarial. Os alertas de possíveis movimentações financeiras ilícitas vêm de várias fontes e formas. Mas, para a polícia, a mais comum, e que dá origem às investigações de crimes, de corrupção e lavagem de dinheiro, vem do sistema financeiro nacional. Depósitos fracionados ou sucessivos, depósitos que tentam evitar o contato físico entre o depositante e o caixa, ou seja, feito por meios eletrônicos. Estamos cada vez avançando mais no conhecimento, na expertise de como investigar e impedir que essas ações sejam executadas e gerem ativos lícitos para esses criminosos. Obrigado.